Música Olá pessoal, olá amigos da arte, amigos da cultura lagoana, sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estamos iniciando mais um programa Vida de Músico. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo e para conversar sobre esse assunto recebemos um empresário, consultor e facilitador de programas comportamentais. Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos Palmeiras Salles. Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos Palmeiras Salles, para os mais ítimos, como eu, Cacá. Valeu, Bruninho. Muito bem-vindo ao nosso programa Vida de Músico, certo? Que hoje abrimos aspas para um assunto muito pertinente a todas as áreas, como também a nossa área artística, que chama-se empreendedorismo. Cacá, você que já tem uma vasta experiência nesse mercado e nesse assunto de empreender, 18 anos já, como consultor, estudando, como facilitador, me fale um pouquinho, principalmente, primeiramente, o conceito do que é empreender e quais são as relações que esse tema empreendedorismo tem com o comportamento. Ok. Primeiro, Bruninho, obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo papo sobre um tema que eu gosto muito, que é empreender. empreendedorismo é um tema que eu gosto muito, realmente, e tanto é que trabalho já há 18 anos com ele. E, principalmente, quando é voltado para a área artística, que você sabe que eu tenho uma relação, uma paixão muito grande pela música, pela arte, de uma maneira geral. e respondendo a sua pergunta, o que é empreender, o que é empreendedorismo? Olha, empreender é um monte de coisa junta, viu? É um conjunto, é um conjunto, cara. É um conjunto. Empreender é planejar, empreender, buscar informações, empreender é estabelecer metas e objetivos para a sua vida, empreender é validar naquilo que você faz, ter persistência, enfim. É um conjunto de coisas que fazem com que venha à tona essa palavra, esse termo empreendedorismo. Mas, resumindo de tudo, se você for olhar até no dicionário, o que é empreender, a primeira coisa que vem lá é assim, empreender é realizar. Realizar. É. Empreender é realizar alguma coisa, porque se você ficar somente no campo da intenção, você não vai para lugar nenhum. Então, assim, o empreender, ele não é só relacionado à empresa, né? Não, não, de maneira nenhuma. O empreendedorismo, ele está muito relacionado com comportamento. Isso é. Então, os comportamentos empreendedores, eles não necessariamente são para serem aplicados nas empresas. Você pode empreender sendo um gerente de uma empresa, você pode empreender sendo diretor de uma empresa, você pode empreender sendo chefe de setor de uma empresa, também como empresário, claro, como profissional liberal. Existem dentistas empreendedores, existem arquitetos empreendedores, existem advogados empreendedores, músicos empreendedores. É verdade. Então, como está relacionado com comportamento, está relacionado com pessoas. Então, as pessoas se comportam e elas têm algumas características, ou podem desenvolver ao longo da vida, algumas características empreendedoras. Então, assim, por isso que eu digo que essa coisa do empreendedorismo está muito relacionado com o comportamento de cada um. A gente, nos bastidores, nós conversamos um pouco sobre como surgiu, né? O PNUD, né? A gente também conversou sobre como surgiu realmente essa questão de empreender. E você me falou, a todo momento, que ele está totalmente relacionado ao comportamento. Mas você me falou uma historinha que vinha depois da Segunda Guerra Mundial, não foi isso? Foi, foi, exatamente. E eu queria ouvir, eu queria que as pessoas tivessem acesso a esse case aí. É um case, né? É, na verdade foi o seguinte, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, somente as grandes empresas estavam sobrevivendo no mercado, né? E a gente sabe que quem movimenta mesmo o mercado são as pequenas e microempresas, né? E naquela época, as pequenas e microempresas, elas não estavam conseguindo sobreviver. Elas abriam e fechavam as portas rapidamente, né? E a ONU ficou muito preocupada com isso e buscou algumas ações para tentar identificar o que era que poderia facilitar a sobrevivência dessas empresas no mercado. E, num primeiro momento, eles tentaram, dizer assim, injetar dinheiro nessas empresas através de empréstimos com prazos de carência maiores, com juros menores, subsidiados, enfim, para que as empresas financeiramente elas ficassem mais fortalecidas. Só que depois de um tempo, eles fizeram um levantamento dessa ação deles, juntar os bancos, né? Os maiores bancos, e viram que não teve resultado. As empresas continuavam nascendo, as pequenas... O problema não era um problema financeiro, né? O problema não era o dinheiro, né? Elas continuavam nascendo e fechando, e o pior, agora, endividadas, né? Porque tinham que pagar, de alguma forma, aqueles empréstimos. Então, eles partiram para uma segunda ação, digamos assim. Foi dizer bem assim, pô, peraí, o problema não é o dinheiro, o problema é que eles não estão sabendo administrar o dinheiro. E aí começaram a investir em cursos, treinamentos técnicos voltados para essas empresas, né? Como administrar bem seu dinheiro, contabilidade, vendas, técnicas de vendas e tal, e assim por diante. E depois de um tempo, viram que também a coisa não estava... Os resultados também... Não estavam chegando, não estavam contentes. Então, eles já tinham investimento, já tinham conhecimento também, né? Treinamento, né? Capacitação, né? Capacitação, né? E aí, então, nessa época, existia um americano chamado David MacLillan, que ele estava fazendo um estudo praticamente baseado no seguinte, né? O que é que faz a diferença, né? O que é que faz a diferença entre pessoas que recebem a mesma carga técnica, carga de informações, né? E saem pessoas diferentes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo fácil, assim. Imagine você, 200 advogados, 200 pessoas que fazem vestibular para a advocacia, na mesma faculdade, passa naquele vestibular, passam cinco anos estudando juntos, as mesmas matérias, com os mesmos professores, se formam na mesma turma, teoricamente, teriam que ser 300 advogados do mesmo nível, do mesmo patamar, né? Exatamente. Mas não é isso que acontece. Nem na advocacia, nem em nenhuma outra profissão. Existem pessoas que se dão melhor, e pessoas que se dão pior. E ele estudava justamente isso, o que era que fazia essa diferença. E ele chegou à conclusão, justamente, que não era a carga técnica que a pessoa recebia, e sim, o comportamento que eles tinham, diante daquilo que eles sabiam. Aí, então, o que é que ele fez? Essa era a tese dele, era o que ele estudava, né? E quando a ONU identificou o David, né? Disse, opa, pode ser que o caminho seja por aqui. Aí, contratou o David para fazer uma pesquisa. E foi uma terceira chance, né? Foi uma terceira chance do momento. Isso, foi uma terceira oportunidade, né? Eu vou contratar o David para fazer uma pesquisa junto a empreendedores de sucesso para ver que tipo de comportamento eles têm em comum. E o David fez essa pesquisa. E ao final da pesquisa, uma pesquisa longa, tudo, ele chegou à conclusão de que existiam dez características comuns aos empreendedores de sucesso. Algumas eu citei aqui no começo, quando eu tentei definir o que era empreendedorismo. Aí a ONU contratou, então, uma outra empresa para poder fazer, desenvolver uma capacitação, desenvolver um treinamento que trabalhasse nas pessoas o comportamento empreendedor ao invés de trabalhar as técnicas. Certo. E aí, então, foi quando se ficou muito claro, né? Que era o comportamento que fazia a diferença. Certo? Então, esse treinamento, ele é, inclusive, foi aplicado, é, vem sendo aplicado em países, diversos países, né? Há muitos e muitos anos, com um sucesso muito grande, né? Então, o foco, na verdade, que eu quero dizer com toda essa história é o seguinte, que a partir daquele momento parou de se trabalhar praticamente a técnica. Técnica, né? E sim, o comportamento. Aí eu vou para a área artística, né? Vou para a área musical ou para qualquer setor da área artística. Às vezes, você tem um excelente músico, não é? O cara é muito bom, tá certo? Mas ele não sai daquele negocinho ali. Não consegue chegar em melhores resultados, né? Não consegue melhores resultados. E, às vezes, você tem também um outro músico muito bom, tão bom quanto aquele, que consegue se destacar dos demais. Mas, peraí, se os dois são bons, se os dois são músicos, se os dois tocam, às vezes, até o mesmo instrumento, o que é que faz com que um se destaque e o outro não se destaque? Então, é justamente a maneira como ele se comporta, né? A prática desses comportamentos empreendedores é realmente a diferença. Exatamente isso. Muito legal. Como você falou, né? Isso acontece em todas as áreas, né? Isso acontece em todas as áreas. Mas, aqui no programa Vida de Músico, a gente quer trazer essa visão empreendedora, certo? Para os artistas, né? E analisar quais são realmente as formas e o que buscar, se toda pessoa pode ser empreendedora, né? Se todo artista, ele pode ser empreendedor e qual a forma de buscar conhecimento sobre isso. E a gente queria que você opinasse, dissesse, como um artista que está assistindo a gente e hoje só se comporta como um músico e queria ter uma visão ou uma ação empreendedora para si. O que é que ele pode buscar? Existem treinamentos? Existem... Quais são as saídas ou ações para isso? É, veja bem. Muita coisa pode ser feita, né? Principalmente porque hoje, com o advento da internet, né? Você pode ter acesso a muitas informações via internet. Isso é um fato. Você entra na internet, lá procura saber sobre empreendedorismo, sobre comportamento, lá tem muita coisa. Mas, existem também vários treinamentos, várias capacitações no Brasil, né? que trabalham o empreendedorismo. Porém, eu costumo dizer o seguinte, nada melhor do que você aprender na prática. Você aprendeu a tocar cavaquinho lendo livro? Não. Lendo manual de como aprender? Eu me capacitei, né? Depois, né? Você se capacitou, mas você aprendeu mesmo tocando, né? Eu quero aprender a tocar cavaquinho. Está aqui um livro e vai aprender, né? Se você não pegar o cavaquinho para tocar, você não vai sair para lugar nenhum. Exatamente. Então, nesse campo, que é trabalhar o comportamento da pessoa, eu não acredito muito só na teoria não, sabe, Bruninho? Eu não acredito que teoricamente você vai mudar seu comportamento. Você só muda seu comportamento fazendo alguma coisa, experimentando fazer. Eu só aprendi a brincar um pouquinho de pandeiro, essa coisa, quando eu peguei um, e realmente comecei a tentar tocar. Exatamente. E para quem está em casa, está vendo esse pandeiro aqui, daqui a pouco tem música, viu? Então, assim, você tem que começar a fazer alguma coisa de verdade, porque senão você vai ficar o tempo todo na teoria, na teoria. A teoria é importante, mas para embasar aquilo que você vai realmente fazer. Então, a minha sugestão é que as pessoas que têm o interesse em mudar o seu comportamento empreendedor para ter sucesso na sua carreira, na sua profissão, seja um pintor, seja um músico, seja uma pessoa que trabalhe com esculturas, enfim, um ator, a minha sugestão é que ele procure desenvolver o seu comportamento através da prática. Inclusive, para isso, existe um treinamento que é ministrado pelo SEBRAE, que fez uma parceria, inclusive, com a ONU, há muitos anos atrás, como eu tinha falado para você, nesse treinamento, trouxe esse treinamento que foi desenvolvido nos Estados Unidos para o Brasil já há muitos anos, e vem aplicando esse treinamento no Brasil inteiro, hoje em dia, que é o seminário em Pretec. Esse treinamento, esse trabalho, essa capacitação, ela trabalha exatamente o comportamento empreendedor baseado naquela pesquisa que o David McLean fez e voltado para a prática. Está certo? Então, é trabalhando mesmo na prática. Você vai aprender a ser empreendedor sendo empreendedor. Não é na teoria, porque na teoria é fácil. Você vai ali na internet e lê, tem aqui um livro falando sobre empreendedorismo, vou ler. Não vai adiantar, se você não pegar um instrumento para tocar, não vai. Então, tem várias opções. Eu falo do SEBRAE porque eu sei que é uma instituição séria, que vem desenvolvendo os micro para pequenos empreendedores há muitos anos no Brasil. Eu tenho parceria com o SEBRAE também já há 18 anos. Não como funcionário, eu não sou colaborador direto do SEBRAE. A minha empresa tem contrato com o SEBRAE para ministrar alguns treinamentos. Mas assim, é o que eu, dos que eu tenho visto, não obstante, tem outros também, é o que eu vejo que tem mais resultado. E está acessível a todo mundo, está aqui perto. E é assim, pelo que eu também escuto falar e conheço um pouco, é o que tem mais, mais nome, não é? Sim, sem dúvida. Já formou mais de 300 mil pessoas só no Brasil, nessa área de empreendedorismo. Então, eu acho interessante a pessoa poder conversar sobre isso, assistir palestras também é interessante até para despertar alguma coisa. ou procurar o próprio SEBRAE, independente do Empretec. Exatamente. Não, é de qualquer maneira. Você tem hoje os programas que o governo alimenta, digamos assim, o microempreendedor individual, que é vantajoso para o profissional liberal, para o próprio músico, para o artista, de uma maneira geral, ele é importante, porque você começa a ter uma identidade jurídica, digamos assim. Uma identidade jurídica e você também ao mesmo tempo começa a pensar de uma forma ampla, você começa a pensar como negócio. Mas é isso, vamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco com esse grande consultor, grande empresário, empreendedor nato, Antônio Carlos Palmeiras Salles. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar mais sobre empreendedorismo na área artística e também com música, tá bom? Fiquem ligadinhos aí. Vida de Músico. Vida de Músico.